Perdeu alguma coisa? Algum problema? Perdeu alguma coisa? Perdeu alguma coisa? Pegadas. Podem ser do Erendi e da Vanguarda. Uma ruína do velho mundo. Pode ter algo de interessante lá dentro. É sempre um prazer. Não vai ajudar. Não vai ajudar. Não vai ajudar. Não vai ajudar. Eu queria sentir minhas pernas, se não se importar, Salvador. Muito obrigado, Salvador. Só... Eloy, tá bom. O Enning falou que você não gosta de títulos pomposos. A Vanguarda? Tô aqui pra escoltar o traseiro delicado do Voades até a embaixada. Si, dessemos um jeito nesses presa bravos. O capitão mandou ficar de olho em minéria. Aí as latas velhas apareceram. O primeiro levou uma surra daquelas. Mas não tive tempo de rolar pra fora quando ele caiu. Eu falei que não era uma boa ideia comer tanto antes de sair de casa. Acho melhor ir embora. Agora, se você vir mais daqueles presa bravas... Eu vou tentar ficar bem longe deles. Acho melhor você levar essas aqui com você. Elas são uma mão na roda. Obrigada. Se cuida, viu, Eloy? Beleza. O que temos aqui? Essa porta precisa de algum tipo de chave de dados. Será que encontrou uma na ruína? Tem alguns dados aqui. Esses dados... Dados têm um código pra aquela porta trancada. Mas ainda preciso de uma chave de dados. Vamos ver. E aí? Uh. Huh? Ah! Uh! 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 Uma caixa pode ser útil. 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 Parece que alguém se meteu. Uma caixa pode ser útil. 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 Vamos lá. Ah, exigiu tudo de mim, como sempre. Bom, você fez o mais difícil e eu só cuidei dos que sobraram. É muito sério? Isso, costelas pra quê? Ah, eu tô bem, tô bem. Tá legal. Eu sei que você não veio até o vão só pra me ver ser destruído. Qual é a história? Preciso que a embaixada aconteça, pra eu ir pro oeste. Perente, o que eu fiz no ápice, e você também, não deu fim à ameaça. Só a atrasou. Tenho que resolver isso. Sério? Isso é ótimo. Quer dizer, tirando a parte do não deu fim à ameaça, isso não é bom. Mas, olha, seja qual for o inimigo, sua lança, meu martelo, como nos velhos tempos. Perente, preciso da embaixada já. Não dá tempo de você se curar. Uns dias de descanso, sei lá. Na verdade, você ferido ou não, o que eu preciso fazer, é melhor que eu faça sozinha. Sozinha? Então tá. Perente, eu odeio ter que interromper um romance, mas tô bem machucado aqui. Esfria a brasa aí, já tô indo. Isso tá ficando cada vez melhor. Olha, eu tô indo pra Alcásia, pra me tratar. Se você quiser que essa embaixada aconteça, precisamos desse clérigo do sol, erudito Voades. Ah, eu o conheci. Vou me livrar dos presabravas no vale e mandar o Voades pra Alcásia. A gente se encontra lá. Acho que isso é tipo um adeus. Ah, perdão? Perdão, você? Isso é novidade. Por que tá dizendo isso? Ah, não, esquece. Não há nada. Parece ser importante. Tá bom, tá. Depois da batalha no ápice, quando você partiu, você se foi sem nenhum aperto de mão. Eu e outros lutamos e sangramos ao seu lado, Eloy. E você desapareceu? Que tipo de gente faz isso? Erend, olha... Me desculpa se foi difícil pra você quando eu parti. E tá sendo difícil agora, mas... O que eu tenho feito... A vida na Terra corre perigo. E só eu posso salvá-la. Vida na Terra? É. Tudo vai morrer se eu não conseguir. Então me deixa ajudar. Não dá. Não tem máquinas pra enfrentar ou um vilão pra matar. O que eu devo fazer é... Eu nem sei explicar. Nem pra quem importa pra mim. Bom, Lossi, foi minha utilidade. Ok. É, Erend. Pela Forja. Essa é minha deixa. Talvez eu devesse ir com você pra Ocásio. Não, não. Precisam de você por aí. Lógico. A gente se vira sem você. Não gostei desse barulho. Vai ter que cuidar daquele sócio. A gente... Não, não. É a pedreira que eu quero lhes me ensinar. Vem da linha. Menos uma máquina. Vem da linha. 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 Cuidado, ele vai tombar. Menos uma máquina. Ma coração só vai�� districts que foram aos estudos uma станção que achasse uma máquina que acima de pamiętać. Whoишь uma máquina? Es変alda. Dão dança o poder do jogo. Como que é? Descarnar da terra vim nas mãos. Mais um eliminado. Pronto. Pedreira salva. Pronto. 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 Não sei o que Manora faz aqui, mas considere-me grata. Tentamos resistir e esperar pela vanguarda, mas um daqueles presabravas atacou. Dali em diante, foi uma tremenda confusão. Tá todo mundo bem? Perdemos boas pessoas, mas perderíamos toda a pedreira sem você. Eu só ouço o silêncio agora. Seus ouvidos deveriam estar tinindo ao som da pedreira, mas o apito de minéria não vai tocar. Então temos que nos virar. Dependem do apito para trabalhar? Eu e minha equipe somos só engrenagens pequenas. Não posso erguer o martelo até o Olvand suar aquilo. Se trabalharmos sem ordem dele, somos banidos e já sofremos bastante. O Olvand tem tanto poder assim? Ele tem dinheiro e contatos para abafar nosso fogo para sempre. Acho até que teríamos uma chance melhor com os presabravas. O que anda fazendo com sua equipe? Devíamos cuidar da reivindicação do Olvand, extraindo pedras para Alcácio. Mas a paralisação e os presabravas interromperam. Nunca vi essas coisas malditas no vão antes. Pelo fogo da forja, de onde eles vieram? Eu não sei. Mas quero saber. Eu já vou indo. Fiquem bem. Graças a você, isso pode se tornar possível hoje. Acho que eliminei a maioria dos presabravas. Minéria já pode voltar ao trabalho. Preciso dar as boas novas para o Olvand. E para o Voades. Então a embaixada finalmente vai acontecer. Minéria já pode voltar ao trabalho. Olha, murão de ano. Hora de fazer o Olvand suar o apito e levar o Voades para Alcácio. Isso tá muito misterioso. Você voltou? Que maravilha. Eliminei todos os presabravas. Ah, foi, é. Agora que se recuperou do choque, hora de suar o apito. Opa, opa, calma lá. Eu tenho que mandar alguém lá para confirmar os abates. Conferir seu vale está seguro de novo. Não deve levar mais que um dia. Ou dois. Não, sou esse apito agora. Estamos falando de vidas Ulceran inocentes aqui. É claro que o atraso... Se não fizer isso agora, eu faço. Eu sabia que era capaz. Amigos, venham cá. A salvadora de Meridiana conseguiu de novo. Mas o quê? Os presabravas foram derrotados. Você. Toque o apito. Minéria está aberta para negócios. Que incrível. Viva. E o Ovan de concordou em pagar ele mesmo o prejuízo de todo mundo. Boa. É assim que eu gosto. Isso. Uh. Ha ha. É. Isso. Você não tem uma embaixada para isso? É. Você tem razão. Agora que Minéria voltou ao trabalho, os comerciantes podem ter algo de útil. Posso ver se tem algo de útil antes de despachar o Voades para a Ocasia. E é melhor eu ir ver aquele magistrado Kaja também. Disse que estaria me esperando. O Ovan não pode girar a gente assim, né? Mas você estava esperando... A gente quase morreu. Vejo que conseguiram voltar. Pelo martelo. Voltaram sim, caçadora. Eles estão dizendo que você explodiu o problema. O louco chegou tremendo que nem vara verde. Ei! O que importa é que todos conseguiram sair. Não foi graças ao Ovan. Você já foi falar com ele? Estamos na lista de espera. Ele não aguenta encarar todos nós de uma vez só. Temos que ficar juntos. Caso ele resolva mandar os capangas dele. Vocês estão bem estrupiados. Eu dou conta do Ovan. Não precisam se meter. A gente sabe, seu velho. Tente se cuidar. A paciente é minha. Mas você demorou, hein? O caminho para Alcázia está livre. Já pode ir. Você não é a área ainda da vanguarda. Só vou me mexer quando o capitão disser... Se livrar de todos os presabravas. O que eu já fiz. Ordens do capitão. Então eles estão bem. Feridos? Mas com vida. Eles te esperam mais à frente. Mas era, era pra eu ter três soldados comigo. Eu estou indo para Alcázia, voatis. Como a Eloy disse, ordens do capitão. Pode ficar aqui. Abandonado ao populacho? Acho que não. Acho que você vem comigo, então. Te vejo lá, Eloy. Bom, com isso feito... A Embaixada finalmente pode acontecer. Se eu conseguir chegar lá, vou poder rastrear o Silence. Hades. Talvez até um backup da Gaia. Eu poderia ir direto pra Alcázia. Ou talvez explorar mais um pouco do vão antes. E cobrar a bebida que a Petra prometeu. É mesmo. Alguém aí, atrás do barril novo? Alguém aí, atrás do barril novo? Alguém aí, atrás do barril novo? E meus pêsames por você ter passado pela falação de Ovan. Já lidei com coisa pior. O que ele quer mesmo é colocar você contra a parede. Afirmar que os Karjas soltaram presabravas no vão de propósito é... é um completo absurdo. Mas quanto mais tempo e mais alto ele falar, mais apoio terá para o maldito decreto de concessão. Como foi que os presabravas chegaram até o vão? Ninguém sabe, com certeza. O primeiro relato deles veio do oeste da pedreira. Mas a não ser que agora eles tenham criado asas, não sei como teriam passado pelas montanhas. Nenhum outro caminho? O único caminho que eu conheço é por Alcázia. Olha, se você puder investigar a questão, posso oferecer uma recompensa considerável. ajude-me a calar a Ovan. O que é esse decreto de concessão que o Ovan quer? Ele quer que o Solar designe partes do vão como o território Osseran. Só as porções, é claro, que têm algum valor. Deixa eu adivinhar. Por que ele vai lucrar com isso? Exato. Com o vão sob leis de Osseran, ele obteria mais investimento para os empreendimentos deles. Ele não consegue esses investimentos sem a concessão? Não. Não enquanto houver uma chance do Solar revogar o acesso. Por isso, essa concessão é tão importante para ele. E por isso, culpar os Karja pelos presabravas, por mais absurdo que seja, é muito vantajoso. Como é que você veio parar aqui? Acredite se quiser, eu solicitei esse posto. supervisionar o vale inteiro em nome do Rei Sol? Isso era uma honra. É uma honra, digo. Mas o seu trabalho seria muito fácil sem alguém como o Ovan atrapalhando o tempo todo. Ovan não vai a lugar nenhum. Ele já estava aqui quando eu cheguei. E até mesmo o Servora, fundador de Minéria. Eu vou achar algum jeito de viver com ele. Sou obrigado. Então os presabravas foram vistos primeiro a oeste da pedreira? É, de acordo com um trabalhador apavorado. Diz que o chão tremeu e daí eles vieram em debandada, morro abaixo. Ele fugiu e veio correndo até aqui. É por lá que eu vou começar, então. Se souber a verdade, talvez a Ovan pare de culpar os Karja por todos os problemas sobre o sol. E talvez ele passe a se concentrar na reconstrução de Ocásia. Eu já cansei de falar para você flexionar os negros, seu panaco. Elói, mudou de ideia quanto à cerveja? Resolveu vir tomar aquela cerveja, é? Vem cá, senta aí. Dá um copo para ela. Não esperava que você aparecesse. Desde quando eu faço o que esperam? Olha a faísca aí. Fogo e cuspe. Ah, fogo e cuspe. Ah, isso é um sopro do fole. Não vai consertar a forja, mas pelo menos eu posso esquecer meus problemas por um tempo. Tipo o quê? Bom, até que estamos bem desde que você recuperou esse lugar. Mas ainda tem o Govan irritado com o decreto de concessão dele. Se você não guardar isso, eu vou até aí e te mostro como acaba a brincadeira. Enfim, no momento, eu só estou preocupada com aqueles refugiados de pôr do sol. Mandar tudo isso enfrentando sabe a forja ou o quê? Refugiados Karja da Sombra? Por que estaria um novão? Procurando um novo lar, parece. Eles estão acampados perto de uma trilha, a sudoeste daqui. E é aí que mora o problema. Uma ave tempestade caiu no penhasco semana passada e o Toland Bom Penhor está de olho nas sucatas desde então. Mas os refugiados barraram a entrada. Não podemos interromper o ritual abrasador, tipo encontrar um caminho do crepúsculo. Nunca ouvi eles falando sobre isso. É, esses Karja da Sombra em particular são um grupo esquisito, mas no geral são gente de paz. não que o Toland se importe. Ele vai matar aquela gente para pegar as sucatas. Você podia passar lá e convencê-los a montar acampamento em outro lugar. Sobre os presabravas no vão... De onde eles vieram? Essa é a questão. Ninguém sabe ao certo. Eles apareceram um belo dia destruindo todo o vale como se tivessem explodido de uma forja. Perdemos boas pessoas, mas graças aos folhes você os eliminou e botou esse lugar nos eixos de novo. Foi um golpe nos planos do Ovent. Agora, se tivesse um jeito de esmagar todos eles juntos e enxotar ele da cidade. Mas como os presabravas no vão ajudam o Ovent? Três palavras. Decreto de concessão. Como ninguém sabe de onde vieram os presabravas, o Ovent julgou a culpa nos caixa por eles. Quer revirar o maior número de rusgas antigas para tocar uma greve até assinarem a concessão. A jogada mais recente dele vem tentando agitar os trabalhadores desde o dia em que chegou à cidade. E as pessoas acreditam mesmo nele? Muita gente sofreu nas mãos do Rei Louco durante os ataques rubros. Tudo é motivo para eles botarem a culpa nos caixa. Ah, escravagistas, caixa. Pensei que você ia voltar para o Monte Livre. Bom, depois da grande batalha em Meridiana, eu voltei. Mas vi que estava tudo bem. Se viraram. Sobe da reconstrução em Ocásia. Acho que o martelo a mais seria útil. Estou na batalha desde então. O que te impede de ir? E voltar para o leste? Não. Não sou de largar uma forja acesa. Além disso, alguém precisa fazer barulho pelos trabalhadores por aqui. O que mais sabe sobre os refugiados Carja da Sombra? Bom, eles não se intitulam Carja da Sombra para começar. Pelo menos, não mais. São algum outro tipo de maníacos do Sol. Seja qual for o lado do Sol que estejam, eles são totalmente pacíficos. Não parecem querer nada além de um lugar para morar, orar e comida suficiente para não morrerem de fome. Então, eles estão acampados, bloqueando o acesso a uma ave tempestade que caiu e esperando o que exatamente? Não sei direito, mas te digo uma coisa. Se caírem na real e a desmancharem, um coração de ave tempestade vale muito. E se chegarem lá primeiro pela lei de Ulceran, será deles. Não que Toland bom penhor seja de perder o sono por infringir a lei. Quem é esse Toland bom penhor? É só um penhorista palastrão. Tem uma loja aqui na cidade. Vive em minéria desde que existia mineração aqui. Ele e Olvand são das antigas. Os dois são como um par de brasas numa fogueira. O Toland trabalha para o Olvand? Ha! Olvand pode achar que sim, mas o Toland dá os próprios golpes. E ele não é do tipo que deixa de coletar de uma ave tempestade por causa de refugiados. Sobre o Olvand. Por aqui, tudo gira em torno do Olvand. Como ele chegou ao comando? Ele chegou aqui cedo como um esquilo farejando uma noz. Ele sabia que reconstruir o caso demandaria pedra e madeira. Então, saiu de pires na mão por toda a relicóide, fazendo com que os investidores cobrassem qualquer coisa no vão que tivesse valor. O fato é que todos os banqueiros de lá sabem que aqui é a terra dos Karja e o Rei Sol pode revogar essas posses a qualquer hora. Por isso, ele está desesperado para o magistrado assinar um decreto de concessão. Esse decreto de concessão, do que se trata? E como ele ajudaria o Olvand? Uma... uma treta, é isso que é? Um mandado que submete as posses dos Olseran no vão à lei de Olseran, mesmo estando em terras Karja. Significa que os Karja não poderiam tomar nenhuma poça existente de minério, pedra e madeira. O fim dos riscos, o fim do receio para os investidores do veio de despejar seus carcos e expandir os negócios. E como o Olvand tem parte em todas essas posses, ficaria mais rico que um catador em um monte de sucata. Sem falar que minério se tornaria um município de Olseran e ele poderia comprar votos suficientes para se intitular um conselheiro. Ele é um velhaco esperto, eu admito. Ele acha que se mantiver a pressão, uma hora o magistrado vai assinar. Bom, se eu passar por lá, falo com os refugiados. Vou tentar convencê-los a sair. Muito obrigada. A vida deles é dura. Não precisam do Tolland para piorar. Eu só trouxe coisa boa para você, viu, Ruiva? Já que você fez aquele apito suar. Ei, eu estou há dias esperando que o meu martelo da sorte seja reparado. Mas você não tem feito nada de útil, tipo eliminar uns presabravas, não é mesmo? Fica à vontade. Prometo que não vou te desapontar. volta quando quiser. E aí, dá para dar um jeito? Nas ferramentas, sim. Mas você não tem conserto. E aí, dá para dar um jeito de ver. E aí, dá para dar um jeito de ver. E aí, dá para dar um jeito de ver. E aí, dá para dar um jeito de ver. E aí, cabeça de prego? Ah, tô querendo sua opinião. Será que você poderia conquistar o meu papel da casa? Cacos, pelo que mais alguém abandonaria a glória de Helicóide. Tédio. Soube que... Minha armadura pode te ajudar. Porque... Vizinho... Junho... Vizinho... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL